Quer saber por que, quando a criança aprende a ler, ocorre uma mudança física em seu cérebro? Então, assista este vídeo. Quando a gente aprende a ler, ele e vários outros pesquisadores, né? Quando a gente aprende a ler, a gente constrói uma mudança física no nosso cérebro. Quando a gente vai comparar o cérebro das pessoas adultas que não leem com o das que leem, já se detectou que, fisicamente, existe uma conexão que é criada apenas nas pessoas que leem que liga essa caixa de letras, essa área da caixa de letras, com a parte que trata dos sonhos. Os sonhos que a gente fala, da nossa fala. Então, o cérebro, ao longo do aprendizado da leitura e da escrita, ele constrói essa conexão entre as duas áreas dele. Ele reforça um caminho de neurônios que já existiam. Esse reforço é perceptível, fisicamente, no microscópio. E, a partir daí, então, a gente tem essa ligação direta entre letras, caixa de letras, né? Caixa de reconhecimento de letras e uma caixa ou uma rede cerebral que ativa, então, toda a parte de pronúncia e dos sons da fala, enfim, a parte fonológica. E o que é que isso significa pra gente, né? Se a gente tem, então, essa ligação direta entre quem vê a letra e quem pensa no som da letra. Significa que a leitura realmente está muito conectada com os sons da fala. Então, ó, em relação àquela área vermelha lá que a gente mostrou, né? Que é a caixa de letras, ó, que tá... Eu vou até ligar o apontador aqui e vou aumentar esse slide aqui pra vocês. Então, a caixa de letras, como a gente viu, é aqui embaixo. Aqui embaixo, na parte de trás do nosso cérebro. O que é que acontece com ela enquanto a criança aprende a ler ou o adulto, né? Quanto mais a gente estimula a criança na leitura e na escrita... Se você gostou dessa dica, dê o like, compartilhe com suas amigas e manda um WhatsApp pra gente pra entrar na nossa comunidade de educadoras e gestoras que trabalham baseadas em evidências científicas pra fortalecer o aprendizado das crianças, reduzir a carga de trabalho docente e de gestão da escola e ter um aprendizado mais fortalecido todos os dias ao longo do ano letivo. Se você mandar mensagem agora, eu vou te mandar o nosso livro Consciência Fonológica na Educação Infantil e na Alfabetização gratuitamente. Tá aqui o número na tela. Espero sua mensagem e até a próxima.